e aí pessoal que quem fala é o japaê tamo aqui ó balneário paraíso em jaguaruna ali já é o mar tamo aqui a gente alugou uma casinha aqui no balneário paraíso tamo indo ali temos que fazer um carregamento ali a praia então nós vamos lá parar a everton transportes hoje nós estamos de carro aí é pedindo para o cinto calma aí que é o balneário paraíso né na jaguaruna lá já sentido laguna já é o finalzinho né da jaguaruna né é um dos últimos balneário que depois já vem o apesar que depois tem o camacho né e aqui é bem gostosinho de ficar porque aqui é bem tranquilinho aqui já é mais calminho pode ver que é difícil ter uma casa com com alguma casa com um muro né aqui é a pracinha é o centrinho balneário a praia já tá ali ó a única parte ruim daqui né que não tem asfalto para chegar aqui né mas é bom falar já é a praia depois eu filmo para vocês né lá lá é a praia aqui o pessoal não é muito claro né que tem vai ter agora final de ano hoje é dia 29 de dezembro né e claro que tem o pessoal vai comemorar o final do ano festa coisarada né mas não é aquelas festaiada que tem geralmente na na praia né onde o pessoal muita muitos jovens coisaradas aqui é mais para a velha né é para que nem eu né que já tá com a família é duas enteada né minhas enteada já querem né é daquele modelo né já querem festa ó sol nasce ali ó top né e como eu tava dizendo né minhas enteada já querem festa né adolescentes né então mas nós que já estamos velho estamos ali os nossos 40 anos 41 anos né a gente só quer tomar uma cerveja comer uma carne assada dançar a nossa música velha e ficar com a nossa velhinha né e tudo de bom né é isso que a gente quer né então ali o balneário paraíso é uma beleza né mas logo à frente é o balneário da figueira e para trás que eu falei que a gente está bem no finalzinho da jaguaruna daí já fica o camacho camacho a praia ali ó e depois já vem laguna né daí já vem farol de santa marta tchururu e tcharará né a única tem dois caminhos para vir para cá né tem este tem pelas dunas só que eu fico com medo de ir pelas dunas e ela estiver muito muito alta daí pergunto ficar atolado lá daí como eu vou carregar hoje é sexta feira eu estou indo lá na empresa carregar o caminhão para dia dois eu sair para viajar né dia dois de manhã eu saio para viajar então então eu vou por aqui para não ter problema de atolar e de eu perder a chegar muito tarde na empresa né eu quero ver se eu carrego rapidinho hoje carregar de manhã deixar tudo prontinho agora de manhã e para tarde eu já está liberado daí eu vou lá cortar o cabelo e volto aqui para a praia né passo no mercado que a mulher deu uma lista passo no mercado e já venho para cá aqui já o figueirinha que eles dizem né figueirinha o pessoal já está indo pescar né agora de manhã e também aqui ó já é um pouquinho mais para vocês verem né a diferença de pouca coisa aqui já é mais a rapaziada já vem mais para cá na figueirinha aqui ó palmeário figueirinha mas vocês podem ver também que tudo murinho baixo né tudo de boa pessoal aqui tudo de boa né todo mundo se conhece e quando acontece alguma coisa né um já avisa para o outro e o pau já tora também né se pega o ladrão o bagulho vai ficar louco estão ligados bora ai gente mas é isso ai rapaziada ai acho que vou levar vocês até a jaguaruna ai caiparuna olhaam scenario figueira e daí da jaguaruna eu filmo pra vocês também de volta Essas costelinhas aqui Tem duas opções Ou você passa correndo Ou você passa muito devagar E às vezes é melhor passar correndo Do que devagar E a praia ali do lado O pessoal acampa aqui Isso aqui Hoje é sexta Amanhã, sábado Domingo Segunda já vão tudo embora Mas Hoje à noite já começa o pessoal Acampar aqui Até existe uma rixa aí do pessoal Das casas aqui Porque O pessoal costuma Dar eles acampar Olha só Ali, eles vêm com os carros Olha só Que massa que é Também acampar Olha só Acampar Essa visão O cara acordar Começa amanhecer ali Então O que acontece O pessoal às vezes Das casas aqui Escombrava O pessoal que vem acampar Eles não tem banheiro E Eles tem a necessidade de água E muitos Acabam invadindo Eles não pedem Eles apenas invadem As casas ali Puxam uma mangueira E começam a usar A água das pessoas Sem pedir Então Vira e mexe Dá confusão Aí Vira e mexe Pau fecha Principalmente Na parte De banheiro E vocês sabem Onde eles vão fazer As necessidades Deles Ou é no mar Ou é no Meio Dessas dunas Aí Mas O que que Farta Farta O poder público Sabendo Que toda Temporada Tem esse problema Que Acaba causando Nesse transtorno Tanto de moradores Que pagam Os IPTU Paga todas As Paga todos Os Paga todos Os impostos Certinho Cabe a prefeitura Vim trazer Um banheiro químico Para o pessoal Esse pessoal Claro Alguma coisa De imposto Vai deixar aqui Eles vão consumir Eles vão usar Alguma coisa Coisa que vai acabar Gastando dinheiro Aqui né Mas Mas é aquilo O poder público Não está nem aí Na hora de arrecadar Eles são os bichão Mas na hora de fazer algo Pela população né Não fazem também né É Depois que Depois da temporada Vamos ter que dar uns apertos Na spin né Aqui é onde a dona Ela Ela vem mais para cima Da pista Então aqui a máquina Passou A máquina já fez um trabalho Aqui Para tirar da pista As dunas Na verdade Para você mexer Numa duna Dessa daqui É complicado Não é só chegar E meter a máquina Não Né Isso aqui é a natureza Filhão A natureza Ela invade O que é dela Quem está aqui Invadindo Está invadindo Quem não é Não é Nossa Aqui ó Pessoal Aqui Olha aí Estão vendo Quem está invadindo Aqui O que não é Não é dele É nós Essa lombadinha Que fizeram errada Pega o fundo Mas é isso aí Rapaziada É Litoral É desse jeito mesmo Né É litoral É assim Tem Tem dessas coisas Os prefeitos Não querem investir Porque o pessoal É A maioria é de fora Né A gente mesmo aqui Ó A gente alugou A casa aqui Por A gente alugou Desde o mês passado Então É dezembro Mês onze Mês doze Mês um Mês dois Mês três Cinco meses A gente alugou ali Por cinco meses Né Quem alugou Foi eu Um cunhado meu E um amigo nosso O Cris A gente alugou Em três ali Né Mas quem está ficando mais É É minha esposa Né Ela que está ficando Ali Porque Até porque A gente viu Que aqui é mais fresquinho Pra Isis Está sendo muito bom Aqui Né A Isis Com os problemas Dela E lá em Tubarão Quando ela ficava Quando ela está em Tubarão A gente é obrigado É muito quente lá Então a gente Geralmente fica com o ar-condicionado Ligado Né Ela estava sentindo muito Então Depois que veio pra cá Ela melhorou demais Então é isso aí Rapaziada Aqui já É Jaguaruna Aqui já é os Pessoal mais riquinho Né Vamos assim dizer Mas é isso aí Aqui eu vou fazer outro vídeo Pra vocês Né É Da Jaguaruna Aqui Beleza Espero que tenham gostado do vídeo Bora que bora Vamos que vamos E tudo de bom Fui